Música És uma mulher inérgica, isso nunca me tinha acontecido, Daisy Tem mesmo a primeira vez Primeira vez que te vejo, nunca te tinha visto Hoje não te tinha visto, realmente Estás fantástica Deves dormir muito bem E dormes com companhia Não, é só as conversas Depende Com o teu marido dormes claramente, não é? Ele ressona, ou já logo ressona? Não sei, eu dormo primeiro Ah, eu dormeces sempre primeiro, nunca Mas é porque não ressona, senão acordavas com o roncar dele Não, eu logo ressona, estou gostando Mas tu tens esta rubrica, o Na Cama Com Onde conversas com um monte de gente Isso é uma coisa ousada Olha Quando eu comecei a fazer Toda a gente dizia que era diferente E no início era um pouquinho assim A gente tinha algumas críticas Porque a gente fazia sempre de pijama, roupão Porque ainda tinha parte do banheiro Mas depois as pessoas começaram a entrar Porque para além do papo, da conversa, do tema A gente do dia de vinho, dava drinks E era cool, era um ambiente tipo normal A única pessoa que dorme de fato sou eu, que não uso pijama A única pessoa já de fato acorda assim Sempre bem Claro que tens de criar um ambiente Se a conversa que queres ter é absolutamente descontraída e sem tabus Tens de estar, tens de ter esse ambiente E o pijama ajudou um bocadinho a isso A desconstruir a personagem Ajuda, ajudava bastante porque Porque eram perguntas picantes E a ideia era ser picante E ser ao mesmo tempo educativo Então era como se fosse uma educação sexual O que é que perguntavas assim mais Atenção ao nosso horário Mas ainda é de estar em Angola Tipo por exemplo, qual a tua posição preferida? Ah, é sentado aqui no Conversas ao Sul Gosto muito estar aqui sentado Pois é, também és É muito bom Eu também gosto estar aqui sentado No nosso sofá É muito confortável Um lugar inédito Um lugar inédito Um lugar inédito Olha, gostei muito de estar no Sri Lanka Uma coisa assim diferente Vês? Com que idade? Com que idade fui ao Sri Lanka? Ah, já era que xis Já estava quase uns 30 Ah, sim, sim Eu sinto-lhe a jogar a alta tensão Ao contrário Só falta o choque Só falta o choque Oh Daisy Por falar em tudo aquilo que tens feito Tens também uma loja Com coisas muito engraçadas Com coisas Montes de coisas É bonito Tens montes de coisas interessantes Que eu estive lá a ver Assim, alguns objetos Um bocadinho diferentes E eu sabendo tu Que és uma pessoa Que consegue chegar a esse tipo De coisas diferentes Tenho um desafio para ti Diferente Passa-se ali Na nossa zona de jogos E implica Alguma concentração Uh, concentração é comigo mesma Vamos a isto